E aí André, tá com sono, macho? Que diabéis? Tu é doido, macho? Fiquei até 3 horas da manhã fazendo esse vídeo, mano. O mínimo que a galera deveria fazer era curtir, né? É verdade, verdade. Fala aí, moçada. Tudo tranquilo? Mais um Na Prancheta Começando. E hoje a gente vai falar do Fortaleza. Tá aí líder, invicto da Série B do Campeonato Brasileiro. E tem muitos pontos positivos a se destacar. Mas nesse vídeo aqui a gente vai falar de um que tem sido pouco comentado, mas que é fundamental pra esse bom começo do Tricolor na segunda hora. Muito se fala de como o Fortaleza tá bem ofensivamente. Tem vários destaques aí no setor do ataque. Como o Gustavo, o Edinho, o Dodô, o Jean-Patrick. Mas pouco tem se falado sobre o sistema defensivo do Fortaleza. Que tem sido, nesse começo de campeonato, um dos pontos mais fortes dessa equipe. E a gente vai destacar justamente isso aqui. O Fortaleza detém a melhor defesa da Série B, com apenas 4 gols sofridos em 7 jogos. Além disso, o Leão passou 3 partidas inteiras sem sofrer gols. E em nenhum jogo sofreu mais que 1 gol. Ah André, mas isso aí não quer dizer nada não, macho. Pode ser competência dos adversários ou então sorte do Fortaleza. Negativo, meu amigo. Não é nada disso não. A gente vai mostrar aqui exatamente os méritos que o Fortaleza tem pra obter esse resultado defensivo. O Fortaleza é o quarto time que menos sofreu finalizações em todo o campeonato. E além disso, é a equipe que tem menos finalizações certas sofridas. O que é muito bom, já que mostra que o Tricolor não tem deixado os adversários chutarem na direção do gol. A maioria das finalizações contra o Fortaleza são erradas. Das 74 finalizações sofridas pelo Tricolor na Série B, 31 foram impedidas pela defesa leonina. Sendo 13 bloqueadas e 18 defendidas. Isso corresponde a quase 42% das finalizações sofridas. Cerca de 53% das finalizações foram pra fora e só 5% resultaram em gol. O time de Rogério Senna é ainda o que tem a melhor média de finalizações sofridas pra levar um gol. O que é que isso quer dizer? Que até aqui, somando todos os jogos, é como se os adversários tivessem precisado chutar praticamente 19 vezes pra marcar um gol no Fortaleza. Se for considerar só as finalizações certas, é preciso praticamente 6 chutes na direção do gol pra um entrar. É o terceiro melhor índice do campeonato. E aí você deve pensar, ah, o Fortaleza é um time muito intenso na marcação, tem uma marcação muito forte. E aí por isso acaba também cometendo muitas faltas, o que acaba não sendo bom. Só que é exatamente o contrário, meu amigo. Vou te mostrar que o Fortaleza é um dos times mais disciplinados da Série B. Você vai entender agora, viu, Bruninho? Se você não entendeu ainda porque o Fortaleza é um dos times mais disciplinados, você vai entender agora. O Fortaleza, junto com o Goiás e o Oeste, é o segundo time que menos cometeu faltas em toda a Série B. Sem falar que é o segundo que menos levou cartões amarelos também, atrás somente do Atlético Goianiense. Mas se considerar que o Tricolor ainda não teve nenhum jogador expulso e o time goiano já teve, dá pra dizer que o Fortaleza é o time mais disciplinado do campeonato. E é claro que esse desempenho aí depende do time inteiro, afinal todo mundo tem que contribuir na marcação. E é assim no Fortaleza, desde o Gustavo, o Edinho, os homens de frente, também passando pelo setor do meio de campo. Mas muito desse rendimento se deve à boa fase da dupla de zaga atual do Fortaleza, que está sendo formada por Líger e Diego Jussani, os dois estão muito bem. O Líger não começou a Série B como titular, mas depois que ganhou a vaga na segunda rodada, não saiu mais do time. Ele é o jogador do Fortaleza que tem mais interceptações no campeonato e é o terceiro de toda a Série B, além de uma quantidade razoável de desarmes, bloqueios e rebatidas. O Diego Jussani também começou a Série B sob desconfianças, mas se firmou como um xerifão na defesa tricolor. Embora ainda não contabilize nenhuma interceptação no campeonato, ele é o quarto jogador que tem mais rebatidas na Série B, além de também ter bons números em desarmes e bloqueios. E eu confesso que no início do Campeonato Brasileiro, a zaga ideal para o Fortaleza que eu imaginava era formada justamente por Adalberto e Roger Carvalho, e o Líger e o Diego Jussani seriam reservas. Eu acho que boa parte da torcida até concordaria com esse meu pensamento, mas é certo que os dois entraram, estão dando muito conta do recado e estão passando segurança no miolo de zaga e estão merecendo a titularidade. E eu repito o que eu já falei aqui em outros vídeos do Fortaleza, se a gente for buscar individualmente, o tricolor tem muitos destaques. Poderia apontar Gustavo, Edinho, Dodô, Jean Patrick, mas acredito que nesse começo de Série B, o que mais tem feito a diferença é justamente a força do coletivo. E como nós já falamos aqui da fase ofensiva, hoje destacamos também o setor defensivo, que tem sido, sim, fundamental para esse bom começo de campeonato. Então é isso, na Projeta vai ficando por aqui, tendo feito essa análise aí do sistema defensivo do Fortaleza, que é um dos pontos fortes do tricolor na Série B do Campeonato Brasileiro. Se você é novo aqui no nosso canal, se inscreve aqui embaixo, clica no sininho, que aí você vai sempre receber notificação quando tiver vídeo novo. E deixe também o seu like, que aí você vai estar fortalecendo o nosso trabalho. E claro, não esquece também de deixar o seu comentário. Eu gosto muito das opiniões de vocês e é muito importante. Deixe aqui o que vocês acham, se concordam ou discordam com a análise que foi feita e sugestões para os próximos vídeos também. Manda aí para a gente. Na próxima semana a gente vai estar de volta com mais vídeo do Fortaleza e eu te espero lá. Valeu!